Qual é a liga mais indicada para o aço cobreado com o cobre? Então, toda vez que a gente fala em aço cobreado, nós estamos falando de uma camada muito fina de cobre sobre o aço. Muita gente olha, vê a cor cobre, pensa que é cobre e utiliza o que? As ligas de fósforo, foscoper ou silfoscoper. Existe um problema aqui que é o seguinte, as ligas de fósforo, mesmo com prata, se você pegar 15%, que é a que mais tem prata, ela ainda assim tem 5% de fósforo. O fósforo que tem aqui é aquele mesmo fósforo da cabeça do palito de fósforo. O aço, ele tem carbono. Quando o fósforo entrar em contato com o carbono, ele vira um elemento tão... É um carboneto ele vira, que é um elemento tão duro, tão duro, tão duro, que ele é frágil como o vidro. Então, essa pode ser a explicação de muito vazamento em máscara por trinca. Por trinca, microtrincas. E uma trinca que é o seguinte, não é que o metal depositado trinca, não é a vareta do solda que trinca o metal depositado. A união dele com aço cobreado ali, onde ele faz aquela junção metalúrgica, ele forma uma camada intermetálica extremamente frágil e ela trinca ali naquela união. Principalmente por vibração ou dilatação e contração. É, piso teto, por exemplo, são equipamentos que geram muita vibração. Fica frágil. Só pra você ter uma ideia, Viana, se a gente pegar um tubinho de aço aqui e brasar com foscoper ou silfoscoper, e derrubar ele de cima dessa bancada, quando bater no chão ele quebra. Ele quebra igual vidro. Então, qual é a liga mais indicada? Solda prata. Solda prata. Solda prata. 25, 30, 38, aquilo que você tiver, mas solda prata. E uma outra vantagem, se o diâmetro é grande e você só tem o turbotorte, que ele é relativamente fraco pra esse diâmetro grande, usar solda prata vai facilitar porque a temperatura é mais baixa. E nesse caso, cobre, aqui tranquilo. Cobre, cobre, tranquilo. Nesse diâmetro aqui, a Harry Super já super necessidade. Nesse diâmetro vai, mas por ser válvula, onde ele pode tirar, pode dar carga, vai mexer, vai gerar vibração, vai gerar esforço, é sugerido, e até pelo diâmetro, que aqui tem uma 5% pra poder ter uma vida útil maior. Então, agora vamos fazer a demonstração pra vocês da brasagem nessa peça com... Vamos utilizar 5%, então. 5%, vamos lá. Agora, como eu vou saber se é 5%? Vocês sabem? Então, vocês vão chegando na loja lá, né? Lá no Elias, vão pedir uma solda Revis. Vão pedir uma 5%. Como é que ele vai garantir que tá com a 5%? Eu fiz um teste cego há muitos anos atrás, acho que todo mundo já ouviu falar da Alameda Glatch lá em São Paulo. Época áurea da Alameda Glatch, cheia de lojas, eu fui fazer o teste cego. Eu fui a Paisana sem estar com nada, na época era Brastac, e eu fui numa loja e pedi o Focoper. Eu fiquei olhando, o vendedor foi na caixinha, tirou uma vareta e me vendeu o Foscoper e me cobrou X. Passado dois dias, eu fui, peguei um outro vendedor e pedi um Silfoscoper 5%. Ele foi na mesma caixinha, pegou a mesma vareta e me cobrou 3X. Ou seja, a única coisa que mudou foi o preço, porque eu pedi 5% de prato, o produto era o mesmo. E como que você sabe? Não tem como. Antigamente o tal do pintar ponta, ponta amarela, ponta vermelha. A tinta é um contaminante que você faz, você corta a ponta e joga fora. Pintar é uma solução bastante amadora. Então a Harris trouxe a tecnologia que ela tem lá fora nos Estados Unidos e passou a gravar as varetas. Então toda a vareta Harris vai estar escrito Harris 5, Harris 15 e Harris 2. Então você chegou na loja, que era uma 5%, ele te entregou, você pega a vareta e lê aqui, Ah, perfeita, essa é 5% mesmo. É claro que por ser redondinha, a gravação é muito pequena. Daí o porquê lá fora, todo mercado lá fora, prefere a vareta flat, que o pessoal chama de vareta chata. Porque por ela ser flat, a gravação fica maior, você tem uma leitura mais fácil. Mas mesmo nessa leitura pequena, você consegue. Hoje com o recurso do celular, você tem aquele zoom, você põe na câmera, consegue fazer uma boa leitura, e falar, não, essa daqui realmente é 5%, essa daqui realmente é 15%. E o refrigerista não é mais enganado no ponto de venda. Como eu utilizo basicamente essas duas, a 5 e a 15, até pelo tato eu sei, a que tem dois dígitos... Ah sim, aí é mais fácil, porque você olhou e tem dois dígitos, você sabe que é 15, tem um só é 5. Só que se você usa 5 e 2, pode confundir um pouquinho. Pode confundir. A 2 já é bem difícil encontrar no mercado. E por ser uma diferença tão pequena, até de preço... É, a 2 não é muito comum. Não é muito comum, a gente usa mais a 5%. Agora, passa para eles aí a diferença, por exemplo. A gente está falando de 5% e tal. Agora, a Harris, sem porcentagem de cobre, é Foscoper. É, que é a Harris Super. A gente chama de Harris Super. Agora, qual a diferença Foscoper e Sil Foscoper? Vocês sabem? Então, vamos explicar para eles? Foscoper. Fos de fósforo, coper de cobre. Só tem cobre fósforo, é zero de prata. Entrou prata, o nome vira Sil Foscoper. Sil de silver, que é prata em inglês. Sil que é silver, fos de fósforo, coper de cobre. Prata, fósforo, cobre. E quando a gente vai para o Sil Foscoper, tem 2%, 5% e 15%. O que a prata faz? Ela aumenta a ductilidade da liga. Quando você adiciona fósforo, você pega um tubo de cobre, por exemplo, nós temos um tubo de cobre aqui. Você conforma o tubo de cobre, amassa ele, ele não quebra. Ele é um material maleável. Quando você pega o cobre e aumenta a quantidade de fósforo, ele perde essa característica. Já viu vareta de fósforo que se você dobrar, ela quebra, estilhasse igual ao vidro? É por causa do fósforo. O fósforo tira a ductilidade. Quando você faz uma abrasagem com fósforo, você tem aquela mesma propriedade. Então se você tem que deformar o tubo, se esse tubo vai ter um ciclo térmico, você tem, por exemplo, você falou que trabalha com refrigeração comercial. Refrigeração comercial, ciclos térmicos são muito longos, porque você vai para nível de congelamento. Então você tem uma contração do cobre e uma dilatação. Além disso, pressões maiores, mais vibração, linhas muito longas. Então você soma pressão, vibração, ciclos térmicos grandes. E o próprio ciclo térmico da abrasagem, que você vai aquecer o tubo a 800 graus, ele vai dilatar e depois ele vai resfriar a temperatura ambiente. E aí você usa grandes diâmetros. Então essa condição de movimentação, quando você pega o fosforo, porque não tem nada de prata, ele vai trincar. Se você pegar um tubo de 4 polegadas, fazer uma abrasagem com o foscooper, desligar o maçarico e ficar num ambiente muito silencioso, você escuta ele trincando. Você escuta o crack dele trincando ali durante o resfriamento. Só que é trinca que você vai olhar por fora, você não vai ver. É trinca que está lá no metal penetrado, microtrincas. Quando aquilo começar o ciclo térmico de dilatação e contração, essa microtrinca vai propagando, vai se emendando até o ponto que ela forma um canal para o fluido vazar. E aí nesses casos você melhora isso como? Adicionando prata. 2% melhora um pouco, 5% melhora mais, 15% já melhorou muito. Ah Anderson, tem acima de 15? Na Europa tem o 18. A gente não fabrica no Brasil, por quê? Porque se for pausar 18, já tem sol da prata com 15% no Brasil. Aí você melhora para sol da prata, não precisa dar liga com 18. Show.